Há 15 anos, indígenas caigangues vivem na faixa de domínio da BR-158 em Vitorino. Hoje são 19 famílias, ao todo 13 crianças que estudam em escolas do município e do estado. Parte deles trabalha em empresas e outros produzem artesanato, vendidos nesta tenda que fica à beira da rodovia. Mas o lugar é perigoso para a comunidade, explica o cacique Luiz Batista. Agora com a terceira faixa, dobrou o risco de acidente, né? Já o carro tem batido numa índia ali embaixo, nossos cachorrinhos estão morrendo tudo. E nós estamos temendo muito pela nossa vida aqui. As famílias são originalmente da reserva de Mangueirinha, de onde saíram em 2006, moraram em Capanema e em 2009 se mudaram para Vitorino. Eles dizem ter direito a terras aqui nesta região, porque no passado foi habitada pelos caigangues. Descobrimos nossos antepassados, né? Já viviam nessa região aqui, era um aldeamento dos nossos antepassados, tribo caigangue. E aí, como nós estávamos diante de uma situação de, ah, vamos reivindicar o direito nosso, que é ali um espaço para nós sobreviver, né? Ali nós vamos batalhar e vamos, que já era dos nossos antepassados, né? Diz a história, se abrir o livro da história, já vai ver. Primeiro o índio da Vitorina aqui, né? De acordo com o prefeito Marciano Votri, recentemente foi editada uma portaria indicando a equipe de especialistas que vai definir uma área definitiva, com as condições ideais aos indígenas. O tema já foi motivo de muitos movimentos e a prefeitura foi condenada, num processo antigo do Ministério Público Federal, a encontrar uma solução provisória e transitória para esta situação. Nós conduzimos um processo de permuta de uma outra área, que era mais afastada, do centro urbano, e por essa área atualmente onde a comunidade busca a instalação, justamente com a prerrogativa de não isolar a comunidade fora ou muito afastada do centro urbano. A área destinada fica a cerca de 400 metros da rodovia, onde está a comunidade caigangue, que já começou a transferir as moradias para o local. Uma casa e uma igreja já estão na nova área. A área destinada para a comunidade indígena vai deste marco improvisado aqui, feito como a taquara, até a mata, incluindo, inclusive, uma parte da mata, que é uma região íngreme. Os índios não aceitam, porque não está na cultura deles, destruir a mata. Eles já trouxeram algumas casas para cá e o que eles querem, na verdade, não apenas os 10 mil metros já cedidos pela prefeitura aqui para cima. O que eles querem, na verdade, é a área total de 39 mil metros, que inclui esta área plana aqui, que vai até aquela casa ao fundo. A comunidade caigangue usa o argumento que foi base para a permuta feita pela prefeitura e aprovada pelos vereadores. A área a ser destinada aos indígenas. Mas o prefeito diz que estudos indicam que 10 mil metros quadrados seriam suficientes para atender o que pede o Ministério Público. Solução Provisória e Transitória. No mapa, como ficaria a comunidade com destinação de pouco mais de 500 metros quadrados para cada família? A justificativa da permuta, da troca dessa área, ela foi pautada em uma das prerrogativas de que seria destinada parte dessa área para a realocação da comunidade. O município conduziu um estudo técnico, onde delimitou uma área de 10 mil metros quadrados e foi apresentada para a comunidade, que hoje é em torno de 19 famílias, com uma área suficientemente mínima capaz de receber e comportar toda a comunidade aqui presente. A comunidade entende que precisa ainda de mais terra para viver com dignidade. Vai quebrar um galho, né? Ela não é o suficiente ainda, mas vai quebrar um galho. Já quebra um galho para sair fora do risco do acidente, já dá para nós produzir mais um alimento para a comunidade, para nós sobreviver, né? Ele tem um pouquinho mais de espaço, né? Um encontro ainda sem data marcada deve ser realizado para resolver a situação. Então estamos diante dessa inconsistência, né? De informações e agora o próximo passo, então, é a convocação de uma reunião com o Ministério Público Federal e com a FUNAI para esclarecer essa situação também, contando com representantes da comunidade indígena.